O carro passou anunciando Que tem porro lá na Vila onde morro As vendidas já estão se arrumando E se eu não foda, vem aí eu choro Vou fazer um vale do patrão Essa eu não posso vender Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, vou beber, vou comer Eita, machucado da dor, tá menino? Todo mundo aí com a sua bichinha Puxa o fome, menino Tchau O carro passou anunciando Que tem porro lá na Vila onde morro As vendidas já estão se arrumando E se eu não foda, vem aí eu choro Vou fazer um vale do patrão Essa eu não posso vender Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, vou beber, vou comer Todo mundo aí com a sua bichinha Sou um porrozeiro alucinado Quando caio dentro do porral Eu só saio quando tiver terminado E com certeza nunca saio só Sou um porrozeiro alucinado Quando caio dentro do porral Eu só saio quando tiver terminado E com certeza nunca saio só Sou um porrozeiro alucinado Quando caio dentro do porral Eu só saio quando tiver terminado E com certeza nunca saio só Juntos como antigamente Uuuu! 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 Obrigado.